Música Eram 9 horas da manhã desta sexta-feira, dia 27 de novembro, quando começou a sessão do Tribunal Especial de Julgamento com o objetivo de decidir se o governador afastado, Carlos Moisés da Silva, deveria ser definitivamente destituído do cargo ou se retornaria ao comando do Estado. No hall e nas galerias do parlamento, representantes da imprensa acompanhavam a reunião. No plenário, presencialmente ou virtualmente, estavam presentes os cinco deputados e cinco desembargadores que integram o colegiado deste primeiro pedido de impeachment para decidir se Moisés cometeu crime de responsabilidade na concessão de um reajuste para equiparar os salários dos procuradores do Estado com os salários dos procuradores da Assembleia Legislativa. A sessão foi aberta e conduzida pelo desembargador Ricardo Hesler, presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O primeiro passo foi a leitura dos principais pontos do processo, onde resumiu os argumentos da acusação. Segundo a acusação, a gratificação seria indevida porque conflita com o artigo 37 da Constituição da República, que com o advento da emenda constitucional 19 de 1998, vedaria a equiparação remuneratória entre carreiras distintas, a despeito da afinidade de funções. Diante desse quadro, o reestabelecimento da gratificação seria ilegal, não sendo válida a justificativa de que a verba de equivalência já havia sido garantida há anos em decisões judiciais transitadas em julgado, sobretudo no mandado de segurança 901.6397.12.1998.8.24.0000. Embora não se aponte ato direto dos denunciados, a eles se imputa a responsabilidade pela manutenção do pagamento e pela defesa pública de sua legalidade, bem como a omissão pela ausência de qualquer medida administrativa que visasse punir os responsáveis pela implementação da verba.